Música Puta que pariu O veado corre mais que usa em Bolt fugindo de tigre Eu vou falar com o pai do Legolas ali E ver se ele me arranja uns chifres e uns espólios da hora E aí mano, eu queria perguntar se você pode me ar... Porra não quis nem ouvir Virou as costas Puxa que esfera legal é Merda Ei moleque, se liga na proposta Três potes de escuma por um chifre de veado O que me diz? Um? Porra você é surdo? Está com o ouvindo de mercador, filho da puta igual ao avô Se criança não fosse feita de diamante nesse jogo, ele já estaria em pedaços Ei espera um minuto Sua voz não me é estranha Ava papta que pariu Meu Deus do céu Jesus Acabei de perceber uma coisa terrível Um menino Um velho Uma cama Um menino Uma cama Um velho Um urso Um menino Uma esfera legal Uma cama Um menino Seu pedofilo desgraçado de uma figa Não precisa agradecer Agora é só jogar o corpo no rio Um menino Um menino Um menino O que é isso?